Abertura Eu te procurei por todo canto Até liguei na rádio pra falar O teu nome me declarar Gosto de você e te amo tanto Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York e o BH É só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso resolvi colar mais um cartaz Se vale de uma vez que estou sentindo Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Aonde você anda, onde você está São Paulo, Nova York e o BH É só você chamar que eu já vou indo Até suas amigas não te encontram mais Por isso resolvi colar mais um cartaz Que vale de uma vez que estou sentindo Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Sabe eu te amo, eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer Sabe eu te amo, sabe eu te amo, sabe eu te amo Sabe eu te amo, acabei de escrever Como eu te amo, você tem que saber Deixa um alô, uma pista qualquer Me manda um beijo e ainda diz que me quer E ainda diz que me quer E ainda diz que me quer E ainda diz que me quer